Seja todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje eu vou ensinar você passo a passo como fazer essa toalha oval em crochê filé Pombos da Paz. Olha que lindo de viver que ficou essa toalha. Ela ficou com a medida no comprimento 80 centímetros e na largura 65 centímetros. Maravilhosa, né? Bom, eu trabalhei ela com a linha poliana, que é a linha de polipropileno. Mas, se você quiser fazer com o fio de algodão, com o barbante 4, use o material que você deseja. Fique à vontade. Eu achei maravilhoso essa peça. Espero que você goste também. Ficou um ótimo tamanho, né? Lembrando você que aqui no meu canal você encontra uma nova videoaula todas, todas as terças-feiras, às 18 horas. A seguir você vai ver a foto, a foto que eu deixei dessa peça, a vinheta do meu canal e a lista de materiais. Tenham todos uma ótima aula. O material que eu vou utilizar para fazer esse caminho de mesa em crochê filé Pombos da Paz, é as linhas poliana, ela é de 100% polipropileno, do Tex 400. Cada rolo vem 500 metros. Eu já até tirei a embalagem e peguei dois rolos, porque eu não sei se eu vou gastar um, um pouco do outro, eu não sei quanto que eu vou gastar de linha ainda. Para você fazer a compra dessa linha poliana é pelo site da Carmen. Eu deixei na descrição do vídeo o link do site da Carmen. Também deixei o WhatsApp da loja da Carmen. Caso você queira fazer a sua compra ou mesmo fazer somente um orçamento através do WhatsApp da loja, Fique à vontade. Nós vamos precisar do isqueiro para queimar, da tesourinha para cortar. E o isqueiro é porque essa linha de polipropileno só adere um bom acabamento queimando. Só queimando, porque é polipropileno. A agulha que eu vou usar para a tensão das minhas mãos é a agulha 1,75. Mas cada pessoa tem uma tensão nas mãos. Então, veja qual a melhor agulha para você. Se é a agulha 2, mais grossa, ou se é a agulha 1,5, mais fina. Aí, depende muito da tensão das suas mãos. Para trabalhar com a linha de polipropileno grossa, no meu caso, a melhor agulha é a agulha 1,75. Olha. Então, agora, vamos iniciar o nosso caminho de mesa. Tenham todos uma ótima aula. Então, vamos iniciar a nossa primeira carreira. Olha, pra iniciar a correntinha, eu deixei um pedaço grande, que é pra fazer um bom arremate. Bom, aqui eu fiz o total de 43 correntinhas. 43 correntinhas. Agora, vou laçar o fio, vou contar correntes. Uma, duas, três, quatro. Na quinta corrente, vou fazer um ponto alto. Essas correntinhas que subiu, a gente já conta como sendo o nosso primeiro ponto. Então, já temos dois pontos altos aqui. Vamos fazer um ponto alto pra cada correntinha de base até o final. Chegando no final da corrente, nós vamos ficar com o total de 40 pontos altos. Porque vamos contar essa correntinha como sendo o nosso primeiro ponto alto. Fiz a nossa primeira carreira. Vou repetir. 43 correntes. Na quinta correntinha, eu fiz o primeiro ponto alto. Fiz um ponto alto pra cada corrente. Contando com as correntes que subiu, temos o total, nessa primeira carreira, de 40 pontos altos. Agora, a gente vai iniciar a segunda carreira com um aumento. Nós vamos aumentar aqui nessa segunda carreira. Vamos fazer o total... Tá certo. Vamos fazer o total de 12 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze. Agora, laça o fio e conta novamente. Olha, dois, quatro. Na quinta corrente, faz um ponto alto. Já temos dois pontos, né? Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e nove pontos altos. Olha, então, fizemos 12 correntes, iniciando a segunda carreira. Doze correntes. Na quinta corrente, fiz o ponto alto. Então, aqui, com a correntinha, conta um ponto alto. Então, dois, quatro, seis, oito, nove pontos altos. Vamos fazer agora um ponto alto em cima do ponto alto da carreira anterior, olha. Três, dez, nove, né? Dez, onze, doze, e o total é treze pontos altos. Olha. Nove pontos altos aqui na correntinha de aumento, e um ponto alto quatro vezes nos quatro próximos pontos. Agora, a gente vai fazer pontos vazados. Quando eu falar pontos vazados, são duas correntes, laça o fio, pula dois pontos de base, e faz um ponto alto. Isso é um vazado. Duas correntes, pula dois de base, e faz um ponto alto. Duas correntes, pula dois de base, um ponto alto. Vamos fazer assim por cinco vazados. Quatro, e cinco vazados. Veja. Agora, eu vou fazer aqui quatro pontos altos. Um, dois, três, e quatro pontos altos. Um ponto alto pra cada ponto de base. Vou fazer deste lado aqui, cinco vazados também. Vou fazer cinco vazados, e venho ensinando você como fazer o aumento do lado esquerdo. Porque do lado esquerdo, temos que fazer este aumento igual fizemos do lado direito. Tem que ser do lado esquerdo. Fiz os cinco vazados do lado esquerdo. Agora, a gente vai fazer estes pontos do lado esquerdo também. Treze pontos altos do lado esquerdo. Então, olha, um ponto alto. Dois. Três. E quatro. Agora, a gente vai aumentar deste lado aqui, que são os nove pontos altos aqui, ó. Tá bom? Bom, pra você fazer o aumento do lado esquerdo, eu vou fazer devagar, pra você prestar bem atenção. Eu faço muito esse tipo de aumento aqui no meu canal. Acredito que quem já tá acostumado com as minhas aulas, já sabe fazer esse aumento. Mas, pra quem ainda tá chegando agora no meu canal e não sabe, eu vou ensinar. O aumento eu faço assim, ó. Dou uma laçada e mais uma laçada. Seguro na agulha. Agora, eu introduzo a agulha no pezinho deste primeiro ponto alto. Trago este fio pra frente, não puxa assim, não, ó. Deixa esse fio pequeno. Laça o fio, tira uma vez, laça, tira duas perninhas, laça e tira as duas últimas. Demos um aumento. Vamos pra um ponto alto de aumento. Vamos fazer o segundo. Duas laçadas na agulha. Você vai introduzir a agulha nessas duas perninhas aqui, ó. Tá vendo? Nessas duas perninhas, você introduz a agulha, traz o fio pra frente, não arreganha ele, não puxa não. Deixa ele pequeno assim. Laça, tira dois perninhas, tira duas perninhas e tira duas perninhas. Fizemos mais um ponto alto de aumento. Vamos laçar duas vezes, segura. Venho nas duas perninhas, olha. Trago o fio pra frente, laço, tiro dois, laço, tiro dois, laço e tiro dois. Então, ó, os quatro pontos altos é daqui, ó, do trabalho da carreira anterior. Já fizemos três pontos de aumento. Vou dar duas laçadas, introduzo nas duas perninhas, trago o fio pra frente, laço, tiro dois, tiro dois, laço duas vezes, introduzo a agulha nas duas perninhas, laço, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Laço duas vezes, laço duas vezes, introduzo nas duas perninhas, tiro dois, tiro dois, tiro dois, laço duas vezes, introduzo nas duas perninhas, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Vamos ver quanto que a gente já aumentou? Esses quatro aqui a gente não conta. Dois, quatro, seis, sete. A gente precisa de nove, lembra? Que aqui o total é treze, então, a gente precisa treze desse lado aqui. Então, os quatro, seis, oito, dez, onze, só mais dois. Duas laçadas, introduz nas duas perninhas. Laça, tira dois, laça, tira dois, tira dois, tira dois. Laça duas vezes. Pega nas duas perninhas, tira dois, tira dois, tira dois e tira dois. Pronto. Demos o aumento do lado esquerdo também. Olha, a mesma quantidade. A segunda carreira, nós demos o aumento, não preciso ensinar mais como aumentar, né? Quando tiver que aumentar desse lado, não preciso mais ensinar, acredito que deu pra aprender. Então, nessa segunda carreira, ficamos com treze pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos, cinco vazados e treze pontos altos. Ponto ação da nossa segunda carreira. Agora, eu vou iniciar junto com você a nossa terceira carreira. Nessa terceira carreira, nós vamos fazer o total de nove correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Laço e pego dois, quatro. Na quinta corrente, eu faço o ponto alto. Temos dois pontos altos. Dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Então, deste lado direito, fizemos um aumento de seis pontos altos. Do lado esquerdo, vamos aumentar seis pontos altos também. Aqui, vamos fazer quatro pontos altos. Então, são seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Estamos iniciando a nossa terceira carreira. Eu vou fazer toda a pontuação da terceira carreira. Agora, chegando aqui no fim, eu venho mostrar pra você mais uma vez como faz os seis pontos altos de aumento que foi do lado direito. Eu venho ensinando do lado esquerdo de novo, tá bom? Então, vamos pra pontuação da nossa terceira carreira. Fiz o aumento, né? Os seis pontos altos aqui no canto e mais quatro. Então, ficamos com o total do lado direito de dez pontos altos. Seis vazados. Dezesseis pontos altos. Dentro de cada vazado, é colocado dois pontos altos. Então, ficamos com dezesseis. Fiz dois, quatro, seis vazados. E vamos fazer o aumento do lado esquerdo novamente, que precisamos de dez pontos altos deste lado. Então, depois dos seis vazados, eu fiz um ponto alto. Dois. Três. E na última correntinha, quatro pontos altos. Olha, vamos fazer os seis aumentos. Vou ensinar mais essa vez como fazer esse aumento. Então, vamos lá. Dou duas laçadas na agulha, introduzo a agulha no pezinho, trago o fio, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Demos um aumento. Duas laçadas. Faço, olha, introduzo nas duas perninhas, trago o fio pra frente, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Já aumentamos dois, dois, quatro. Já aumentamos dois pontos. Duas laçadas, pego nas duas perninhas, trago o fio pra frente, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Duas laçadas, introduzo a agulha nas duas perninhas, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Duas laçadas, introduzo nas duas perninhas, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Então, temos dois, quatro, seis, oito, nove. Falta só um. Duas laçadas, introduz a agulha nas duas perninhas, laço, tiro dois, tiro dois, tiro dois, tiro dois. Pronto. Deste lado esquerdo, ficamos com dois, quatro, seis, oito, dez pontos altos também. Veja, dez pontos altos do lado direito, seis vazados, dezesseis pontos altos, seis vazados e dez pontos altos. Pra iniciar a nossa próxima carreira, a gente vai fazer dessa forma também, igual esse aqui, que é, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntes. Laço, pego na quinta corrente, dois, três, quatro, cinco e seis pontos altos. Então, nós aumentamos em cima do ponto alto de baixo, sete, oito, nove e dez. Aqui já é o aumento da nossa quarta carreira. Mas, a pontuação da nossa terceira carreira é essa daqui, olha. Dez pontos altos, dez pontos altos, dez pontos altos, seis vazados e dez pontos altos. Pontuação da nossa terceira carreira. Pontuação da nossa quarta carreira. Dez pontos altos, 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 dez pontos altos. Já iniciei a próxima carreira, porque o aumento é de seis pontos altos também, o total dez pontos altos. A mesma coisa que a carreira anterior. Então, essa pontuação aqui é da nossa quarta carreira. Antes de falar pra você sobre a pontuação da nossa quinta carreira, eu quero falar pra você, se você está chegando aqui no meu canal agora e tá vendo essa forma que eu tenho de ensinar o crochê filé, é essa forma que eu tenho, que eu gosto, que eu me sinto bem em ensinar o crochê filé. Tem seguidoras minhas que preferem anotar no caderno e depois fazer a carreira. Outras, pausa o vídeo, na forma que está, pausa o vídeo, vai olhando e fazendo junto comigo. Veja qual a melhor forma que você acha pra fazer o seu crochê. Agora, se você não gostar desta forma que eu tenho de ensinar, peça para uma criadora de conteúdo que você goste da forma que ela ensina, peça para que ela regrave a aula pra você. Eu, zazá, não ligo que regravem aulas minhas. Eu penso que esse mundo é enorme, o sol nasce para todos, e um dia eu vou partir dessa terra e minhas aulas vai ficar tudo aqui no YouTube mesmo. Então, quem quiser regravar minhas aulas, fique à vontade. Eu não ligo. Se você não gostou da forma que eu ensino, peça pra outra pessoa gravar. Porque jamais eu vou mudar a minha forma de ensinar o crochê filé, ok? Então, vamos pra quinta carreira. Dez pontos altos. Seis vazados. Sete pontos altos. Um vazado. Vinte e dois pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Seis vazados. E dez pontos altos. Dei o aumento do lado esquerdo também. Aumento grande, assim, de seis pontos altos, não vai ter mais. Não vai ter mais. Agora, o aumento vai ser pequeno. Então, pra você fazer, iniciar a próxima carreira... Eu vou iniciar pra você ver. Você vai fazer seis correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laça o fio. Na quinta corrente, olha, dois, quatro, dois, quatro. Na quinta corrente, você faz um ponto alto. No próximo a corrente, você faz um ponto alto. Então, o aumento agora vai ser três pontos altos. Veja, o aumento agora vai ser três pontos altos. Tem carreira que vai ser três pontos altos, e tem carreira que vai ser sem aumento também. Três, quatro, cinco, seis, e sete pontos altos. Iniciamos a próxima carreira que vai ser assim, tá bom? Só três pontos altos de aumento. Então, essa foi a pontuação, veja, da nossa quinta carreira. Sexta carreira. Dei o aumento, né, dos três pontos altos aqui no início, e fiz sete pontos altos. Sete vazados, sete pontos altos, dois vazados, quatro pontos altos, cinco vazados, quatro pontos altos. Dois vazados, sete pontos altos, sete vazados, e sete pontos altos. Já dei o aumento de três pontos altos pra carreira de cima. Então, essa pontuação é da nossa sexta carreira. Sétima carreira. Sete pontos altos, sete vazados. Cinquenta e dois pontos altos. Sete vazados e sete pontos altos. E sétima carreira. Oitava carreira. Sete pontos altos, dei o aumento, né? Sete pontos altos. Oito vazados. Quatro pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Oito vazados. E sete pontos altos. Aumentei os três aqui no final. Então, essa é a pontuação da nossa oitava carreira. Quatro pontos altos. Nona carreira. Nona carreira. Sete pontos altos. Oito vazados. Cinquenta e oito pontos altos. Oito vazados. Oito vazados. E sete pontos altos. A próxima carreira não tem aumento. Tá vendo? Então, essa é a pontuação da nossa nona carreira. Décima carreira. Nessa décima carreira não teve aumento. Eu fiz os sete pontos altos. Um vazado. Quatro pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Dois vazados. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro. Quatro. Vazados. Quatro pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos. Quatro. Oito. Vazados. E sete pontos altos. Na carreira de cima, a próxima carreira, vai ter o aumento de três pontos altos. Na próxima. Então, essa daqui foi a nossa décima carreira. Décima primeira carreira. Dei o aumento e fiz sete pontos altos. Três vazados. Quatro pontos altos. Cinco vazados. Agora, você vai fazer o total de cinquenta e oito pontos altos. A mesma quantidade desta carreira aqui, ó. Cinquenta e oito pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Dois vazados. Sete pontos altos novamente. Dois vazados e sete pontos altos, porque dei o aumento. A próxima carreira também vai ter o aumento de três pontos altos. Então, essa foi a pontuação da nossa décima primeira carreira. Décima segunda carreira. Sete pontos altos, que eu dei o aumento, né? Sete pontos altos. Três vazados. Dez pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Um vazado. Quatro pontos altos. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Quatro pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Sete pontos altos, quatro vazados e sete pontos altos que eu dei o aumento aqui. Já dei o aumento pra carreira de cima também. Então, essa é a pontuação da nossa décima segunda carreira. Décima terceira carreira. Dei os três pontos de aumento e fiz sete pontos altos. Cinco vazados, dez pontos altos, dois vazados. Agora, é uma sequência de sessenta e um pontos altos. Um vazado, sete pontos altos. Um vazado, dez pontos altos. Quatro vazados e sete pontos altos. Que aqui no final, eu dei o aumento de três pontos altos. Então, essa é a nossa décima terceira carreira. Décima quarta carreira. Sete pontos altos, que nessa carreira não teve aumento na lateral. Então, são sete pontos altos, cinco vazados. Dez pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, quatro pontos altos, três vazados. Agora, é uma sequência de cinquenta e dois pontos altos. Cinquenta e dois pontos altos. Um vazado. Dez pontos altos. Cinco vazados. E sete pontos altos. Olha. Então, essa é a nossa pontuação da décima quarta carreira. Décima quinta carreira. Dei o aumento aqui na ponta dos três pontos altos. E fiz sete pontos altos. Dois vazados. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Sete pontos altos. Uma sequência de dezoito vazados. Eu quero dar uma dica pra você. Quando você fizer uma sequência de várias vezes de vazados, solta um pouco a mão. Porque se você fizer com o ponto apertado, onde é o vazado, a peça vai fechar. Vai ficar repuxado e vai ficar feio. Então, dezoito vazados. Dez pontos altos. Dez pontos altos. Dois vazados. Dez pontos altos. Dois vazados. Treze pontos altos. Dois vazados. E sete pontos altos. Porque aqui no final, eu dei o aumento de três pontos altos também. Ok? Então, essa é a nossa décima quinta carreira. Décima sexta carreira. Sete pontos altos, porque nessa carreira não teve aumento. Então, são sete pontos altos. Três vazados. Vinte e oito pontos altos. Dois vazados. Dez pontos altos. Dois vazados. Sete pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos. Dois vazados. Sete pontos altos. um vazado, sete pontos altos, dois vazados, sete pontos altos, dois vazados, treze pontos altos, dois vazados e sete pontos altos. Porque nessa carreira não teve aumento, a próxima carreira de cima vai ter aumento. Então, essa foi a nossa décima sexta carreira. Essa carreira eu dei os três pontos altos de aumento, então, é a décima sétima carreira. Sete pontos altos, quatro vazados, dezesseis pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, um vazado, dez pontos altos, um vazado, sete pontos altos, um vazado, sete pontos altos, um vazado, sete pontos altos, dois vazados, dez pontos altos, doze vazados, e sete pontos altos, que no final eu aumentei três pontos altos. Então, essa é a nossa décima sétima carreira. Décima oitava carreira. Olha, não teve aumento nessa carreira. Então, eu fiz sete pontos altos, sete pontos altos, sete pontos altos, sete pontos altos, um vazado, dezenove pontos altos, dois vazados, quatro pontos altos, quatro pontos altos, três vazados, dez pontos altos, um vazado, dez pontos altos, um vazado, dezenove pontos altos, cinco vazados, e sete pontos altos, décima oitava carreira. Essa carreira eu dei o aumento, os três pontos altos, é a décima nona carreira. Então, são sete pontos altos, onze vazados, sete pontos altos, três vazados, quatro pontos altos, quatro vazados, sete pontos altos, um vazado, sete pontos altos, dois vazados, quatro pontos altos, quatro pontos altos, um vazado, sete pontos altos, sete vazados, e sete pontos altos, porque eu dei o aumento aqui no final. Então, essa é a décima nona carreira. Vigésima carreira, sete pontos altos, porque a gente não aumentou, quatro carreiras, quatro carreiras agora, não vai ter aumento, vai ser quatro carreiras dessa forma, de sete pontos altos. seis vazados, sete pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, um vazado, sete pontos altos, um vazado, dez 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 pontos altos, um vazado, treze pontos altos, oito vazados, e sete pontos altos. dez pontos altos, um vazado, dez pontos altos, um vazado, dez pontos altos, três pontos altos, seis vazados, sete pontos altos, três vazados, treze pontos altos, um vazado, um vazado, quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, seis vazados, e sete pontos altos. carreira vinte e um, carreira vinte e dois, sete pontos altos, cinco vazados, sete pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, quatro pontos altos, dois vazados, quatro pontos altos, dois vazados, sete pontos altos, um vazado, sete pontos altos, quatro vazados, treze pontos altos, seis vazados, e sete pontos altos. Para a próxima carreira, eu dei um aumento de três pontos altos. Para a próxima carreira, este é o último aumento que a gente faz na nossa peça. Agora, a gente vai subir uma porção de carreiras, tudo reto, como essas quatro aqui. Então, essa foi a pontuação da nossa carreira vinte e dois. Carreira vinte e três. Dei os três pontos altos de aumento, e fiz sete pontos altos. Vinte vazados. É aquilo que eu falei, onde você fizer uma sequência de vazados, solta um pouco a mão pra não repuxar o trabalho. Então, foram vinte vazados. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, dois vazados. Trinta e quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Seis vazados e sete pontos altos, porque no final eu dei um aumento de três pontos altos também. Agora, a gente vai subir uma sequência sem aumento nenhum, não vamos aumentar mais nada. Vamos, depois de fazer uma sequência de reto, aí a gente vai começar a diminuir a nossa peça. Então, essa foi a pontuação da nossa carreira vinte e três. Carreira vinte e quatro. Sete pontos altos. Cinco vazados. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Trinta e um pontos altos. Um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, quatorze vazados. E sete pontos altos. Carreira vinte e quatro. Carreira vinte e cinco. Sete pontos altos. Dezesseis vazados. Sete pontos altos, um vazado. 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 Trinta e um pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Cinco vazados, cinco vazados e sete pontos altos. Carreira vinte e cinco. Carreira vinte e seis. Sete pontos altos. Sete pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Vinte e oito pontos altos. Um vazado, sete 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 pontos altos. Dezessete vazados e quatro pontos altos. Carreira vinte e seis. Carreira vinte e sete. Sete pontos altos, doze vazados. Quatro pontos altos, cinco vazados. Sete pontos altos, um vazado. 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 25 pontos altos, um vazado, 4 pontos altos, um vazado, 4 pontos altos, um vazado, 4 pontos altos, 5 vazados e 7 pontos altos. Carreira vinte e sete. Carreira vinte e oito. Sete pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Trinta e sete pontos altos, um vazado. Treze pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, três vazados. Sete pontos altos, doze vazados e sete pontos altos. Carreira vinte e oito. Carreira vinte e nove. Sete pontos altos, doze vazados. Dez pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, dois vazados. Sete pontos altos, um vazado. Trinta e sete pontos altos, um vazado. Dezesseis pontos altos, cinco vazados e sete pontos altos. Carreira vinte e nove. Carreira trinta. Sete pontos altos, cinco vazados. Dezesseis pontos altos, dois vazados. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Dezesseis pontos altos, dois vazados. Quatro pontos altos, dez vazados e sete pontos altos. Carreira trinta. Carreira trinta e um. Sete pontos altos, dez vazados. Sete pontos altos, sete pontos altos. Cinco vazados. Quatro pontos altos. Quatro vazados. Sete pontos altos, sete pontos altos. Um vazado. Dezesseis pontos altos. dois vazados, dezesseis pontos altos, três vazados, dez pontos altos, seis vazados e sete pontos altos. Carreira trinta e um, carreira trinta e dois, sete pontos altos, doze vazados, dezesseis pontos altos, dois vazados, vinte e dois pontos altos, três vazados, treze pontos altos, três vazados, dez pontos altos, dez vazados e sete pontos altos. Carreira trinta e dois, carreira trinta e três, sete pontos altos, onze vazados, sete pontos altos, três vazados, quatro pontos altos, um vazado, dez pontos altos, quatro vazados, treze pontos altos, três vazados, dezesseis pontos altos, dezesseis pontos altos, dez vazados e sete pontos altos. Carreira trinta e três, carreira trinta e quatro, sete pontos altos, dez vazados, quatro pontos altos, Um vazado, dezesseis pontos altos, dezesseis pontos altos, dez vazados, dez pontos altos, 2 vazados, 7 pontos altos, 1 vazado, 7 pontos altos, 4 vazados, 4 pontos altos, 1 vazado, 4 pontos altos, 5 vazados e 7 pontos altos, carreira 34, carreira 35, 7 pontos altos, 4 vazados, 7 pontos altos, 1 vazado, 7 pontos altos, 4 vazados, 10 pontos altos, 1 vazado, 4 pontos altos, 4 pontos altos, 13 vazados, 16 pontos altos, 2 vazados, 7 pontos altos, 9 vazados e 7 pontos altos. Carreira 35, carreira 36, 7 pontos altos, 6 vazados, 16 pontos altos, 2 vazados, 7 pontos altos, 1 vazado, 13 pontos altos, 3 vazados, 10 pontos altos, 3 vazados, 10 pontos altos, 1 vazado, 10 pontos altos, 10 pontos altos, 3 vazados e 7 pontos altos. Carreira 36, carreira 37, 7 pontos altos, 6 vazados, 4 pontos altos, 4 vazados, 10 pontos altos, 10 pontos altos, 10 pontos altos, 1 vazado, 7 pontos altos, 15 vazados, 10 pontos altos. Aqui, neste ponto, eu quero explicar uma coisa pra você. Quando eu vou fazer os pontos altos no vazado, eu pego desta forma, desta forma, eu abraço a corrente da carreira anterior, certo? Aqui é o olho do nosso pombo, é o olho. Então, estes dois pontos altos de dentro, eu fiz assim, ó, dentro da corrente, eu introduzi dentro da corrente, olha. Dentro da corrente, e não abraçado a corrente como eu faço em todos os demais, certo? Pra que isso? Pra ressaltar o olho do pombo. Então, vamos lá. Dez pontos altos, quatro vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Treze pontos altos, quatro vazados. E sete pontos altos. Já tá dando pra ver o nosso primeiro pombo formado, né? Olha que lindo! Então, essa foi a pontuação da nossa carreira trinta e sete. Carreira trinta e oito. Sete pontos altos, nove vazados. Quatro pontos altos, vinte e dois vazados. Sete pontos altos, dois vazados. Dezenove pontos altos. Um vazado, dez pontos altos, três vazados e sete pontos altos. Carreira trinta e oito. Bom, antes de falar pra você a pontuação da nossa próxima carreira, eu quero mostrar pra você, eu acho que eu vou ter que escurecer, escurecer um pouco a imagem pra você ver. Aqui é uma florzinha, aqui é outra. E aqui em cima é outra flor. Eu gosto muito quando eu tenho a oportunidade de colocar uma pérola na peça que eu tô fazendo. Porque muitas pessoas não sabem diferenciar o direito e o avesso da peça. Então, colocando a pérola, a pessoa já vê qual é o direito e qual é o avesso. Olha, você tá vendo que aqui é a primeira carreira, então, é a direito da peça. Aí, eu coloquei no meio das duas flores. Espera um minuto que eu vou escurecer a imagem pra você. Pra ver se dá pra ver melhor. Deixa eu colocar a mão assim, ó. Olha, a pérola. Ah, deu pra ver direito, né? Escurecendo a imagem, ó. Então, no meio de cada flor, eu coloquei uma pérola. Não sei dizer pra você tamanhos de pérola. Veja, eu não sei, eu não conheço o tamanho de pérola. Mas é uma pérola que caiba uma agulha pra você prender. Então, nessa florzinha aqui, eu vou ensinar como que prega a pérola. Aí, você pode falar assim, ah, Zaza, todo mundo sabe como prega a pérola. Não, meu amor. Nem todos sabem como faz isso. Teve um caminho de mesa que eu preguei a pérola e não ensinei. Teve vários comentários reclamando que eu não tinha ensinado como pregava a pérola. Então, olha, introduzi a agulha, a linha na agulha, deixei um pedaço pequeno, ó. Acho que isso aqui tem dois centímetros. Eu dei um nó normal. Agora, vou, ó, aqui é o lado direito da peça, que a pérola tá aqui, ó. Então, eu vou pregar a pérola aqui. Pega nenhuma perninha do ponto alto, né? Um lado do ponto alto. Vou introduzir uma pérola. Venho no outro, no próximo ponto alto, trago o fio pra trás. Dou uma ajeitadinha na pérola, pra ela não ficar torta. Olha. Trago o fio mais uma vez pra frente. Passo mais uma vez na pérola. Prendo bem pra ficar a pérola ficar bem presa. E volto o fio pra trás. Olha. E agora, só dou uma entradinha uma vez só, pra prender o fio. Posso cortar esse fio pequeno também. E agora, é só queimar com o isqueiro. Não solta. Essa linha de polipropileno, ela não solta quando você queima com o isqueiro dessa forma. Então, veja como que ficou a nossa pérola. A pessoa, agora, vendo uma peça com pérola, ela não vai se confundir com o direito ou avesso da peça. Eu vou voltar a luminosidade do vídeo, e já venho falando a carreira 39. Carreira 39. Sete pontos altos, quatro vazados. Sete pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, doze vazados. Quatro pontos altos... Oito vazados. Dez pontos altos, dez pontos altos, oito vazados, e sete pontos altos. Carreira 39. Carreira 40. Sete pontos altos, oito vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Treze pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos, quatro vazados. Dezesseis pontos altos, três vazados. Quatro pontos altos, quatro vazados. Dez pontos altos, três vazados, quatro pontos altos. Cinco vazados, e sete pontos altos. Carreira 40. Quatro pontos altos, sete pontos altos. Quatro pontos altos, oito vazados. Quatro pontos altos, dez pontos altos. Quatro pontos altos, três vazados. Treze pontos altos, dois vazados. Dezesseis pontos altos, quatro vazados, e sete pontos altos. Quatro pontos altos, três vazados. Dez pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, dez pontos altos. Dez pontos altos, oito vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Agora, vamos fazer uma sequência de trinta e sete pontos altos. Sete vazados, dez pontos altos. Dez pontos altos, sete vazados, e sete pontos altos. Quatro pontos altos, carreira quarenta e dois. Carreira quarenta e três. Sete pontos altos, dezesseis vazados. Aqui, nós vamos fazer uma sequência de quarenta e seis pontos altos. Esse ponto alto aqui, olha, é dentro da corrente igual aqui. Porque esse é o olho do pombo da parte de baixo, esse é o pombo da parte de cima, olha. Então, aqui é o olho. Então, você vai fazer esses dois pontos altos do vazado, igual você fez no pombo de baixo, tá bom? Então, quarenta e seis pontos altos. Sete vazados. Sete pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Dois vazados, dez pontos altos, dois vazados, e sete pontos altos. Carreira quarenta e três. Carreira quarenta e quatro. Sete pontos altos. Sete vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, seis vazados. Agora, nós vamos fazer uma sequência de quarenta e nove pontos altos. Quarenta e nove pontos altos. Uma sequência de quinze vazados e sete pontos altos. Carreira quarenta e quatro. Carreira quarenta e cinco. Sete pontos altos. Quatorze vazados. Trinta e um pontos altos. Um vazado. Dezesseis pontos altos. Depois dos dezesseis pontos altos, eu fiz sete vazados. Sete pontos altos. Dois vazados. Sete pontos altos. Seis vazados e sete pontos altos. Carreira quarenta e cinco. Carreira quarenta e seis. Sete pontos altos. Cinco vazados. Cinco vazados. Dez pontos altos. Três vazados. Dezesseis pontos altos. Dezesseis pontos altos. Sete pontos altos. Sete pontos altos. Vazados. Vazados e sete pontos altos. Carreira quarenta e seis. Carreira quarenta e sete. Sete pontos altos. Dezesse pontos altos. Treze vazados. Dezesseis pontos altos. Um vazado. Treze pontos altos. Agora, a gente vai fazer uma sequência de dezenove vazados. Veja. Dezenove vazados. Dez pontos altos. Quatro vazados. E sete pontos altos. Carreira quarenta e sete. Nessa carreira quarenta e sete, nós... É a última carreira que nós fizemos reto. Agora, as próximas carreiras, nós vamos começar a diminuir. Então, eu vou ensinar você como fazer a diminuição. Carreira quarenta e sete. Então, vamos lá, aprender como diminuir. Pra diminuir, você faz uma corrente. Uma corrente. Não introduz a agulha em cima aqui, ó. Nesse primeiro ponto alto. Você vai fazer uma corrente e vai pular esse primeiro ponto alto. Vai introduzir a agulha no próximo ponto alto. Laçar e puxar de uma vez. É o ponto baixíssimo. Cuidado pra não fazer esse ponto apertado. Pra não repuxar o seu trabalho. Introduz no próximo, laçar e puxar de uma vez também. Introduz no próximo, laçar e puxar de uma vez. Olha. Então, nós fizemos três vezes de introduzir a agulha e puxar. Tá dando pra ver? Agora, sobe três correntes, ponto alto sobre o ponto alto próximo, ponto alto sobre o próximo ponto alto. Então, fizemos quatro pontos altos com a corrente, né? Demos essa entrada. Agora, vamos fazer os dois pontos altos e ponto alto sobre ponto alto. Então, fizemos para a próxima carreira sete pontos altos. Que vai ser uma sequência deste aqui, ó. Tá vendo? Que nós fizemos quatro carreiras. Quatro carreiras e sete pontos altos. É o que a gente vai começar na próxima carreira. Então, essa daqui foi a pontuação da nossa carreira quarenta e sete. Carreira quarenta e oito. Dei a entradinha e fiz sete pontos altos. Três vazados. Dez pontos altos. 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 Um vazado, 16 pontos altos, 11 vazados, veja, 11 vazados e os sete pontos altos. Os três últimos pontos nós não fizemos, demos essa entrada aqui. Então, essa é a pontuação da carreira 48. Carreira 49. Sete pontos altos, nove vazados, 19 pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, dois vazados, 13 pontos altos, um vazado, 22 pontos altos, 11 vazados, 10 pontos altos, dois vazados e os sete pontos altos. Carreira 49. Carreira 50. Quatro pontos altos, 15 vazados, sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, dois vazados. Agora, é uma sequência de trinta e sete pontos altos. Três vazados e sete pontos altos. Carreira cinquenta. Carreira cinquenta e um. Sete pontos altos, quatro vazados. Sete pontos altos, um vazado. Vinte e dois pontos altos, um vazado. Dez pontos altos, dois vazados. Dez pontos altos, um vazado. Um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Quinze vazados e sete pontos altos. Carreira cinquenta e um. Agora, para a próxima carreira, nós vamos fazer uma diminuição novamente. Eu vou ensinar mais uma vez como faz a diminuição. Do uma corrente. Pulo este primeiro ponto. No segundo ponto alto, laço o fio e puxo de uma vez. Uma vez, duas e três vezes. Agora, eu faço uma, duas, três correntes. Então, eu introduzi a agulha, lacei e puxei por três vezes. Subi três correntes, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. Agora, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E agora, é dessa forma. Não preciso ensinar mais como fazer a diminuição, né? Então, essa foi a pontuação da nossa carreira cinquenta e um. Olha que lindo os pombos. Olha como tá ficando lindo. Carreira cinquenta e dois. Dei a entradinha, né? E fiz sete pontos altos. Catorze vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, dois vazados. Dezesseis pontos altos, dois vazados. Sete pontos altos, um vazado. Treze pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, dois vazados e sete pontos altos, porque eu não cheguei até o final, olha. A próxima carreira não tem diminuição, é a mesma coisa. Então, essa foi a pontuação da carreira cinquenta e dois. Carreira cinquenta e três. Nessa carreira, nós não demos aumento, não demos diminuição. A mesma coisa que a carreira anterior. Então, sete pontos altos, quatro vazados, sete pontos altos, um vazado, sete pontos altos, três vazados, quatro pontos altos, dois vazados. Dez pontos altos, dois vazados, sete pontos altos, três vazados, quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Treze vazados e sete pontos altos. A próxima carreira já vai ter diminuição. Treze vazados e sete pontos altos. Essa foi a nossa carreira cinquenta e três. Carreira cinquenta e quatro. Dei a entradinha e fiz sete pontos altos. Onze vazados. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, quatro vazados. Dez pontos altos, dez pontos altos. Depois dos dez pontos altos, dois vazados. Dez pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, três vazados. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, dois vazados. E sete pontos altos. Carreira cinquenta e quatro. Carreira cinquenta e cinco. Sete pontos altos, dois vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, cinco vazados. Sete pontos altos, dois vazados. Dez pontos altos, dez pontos altos, sete vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, onze vazados. e os sete pontos altos. Carreira 55. Carreira 56. Sete pontos altos, nove vazados. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, onze vazados. Dez pontos altos, um vazado. Sete pontos altos, cinco vazados, sete pontos altos, dois vazados e sete pontos altos. Carreira 56. Carreira 57. Sete pontos altos, dois vazados. Quatro pontos altos, cinco vazados. Sete pontos altos, um vazado. Sete pontos altos. Quatorze vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, nove vazados e sete pontos altos. Carreira 57. Carreira 58. Sete pontos altos, Dei a entradinha. Sete pontos altos. Sete vazados. Sete pontos altos. Um vazado, quatro pontos altos. Dezessete vazados. Sete pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos, sete vazados e sete pontos altos. E na próxima carreira, a gente já vai dar entrada novamente pra carreira de cima. Veja. Não é como essas daqui que foi dois, né? Essa daqui agora, você já vai entrar a próxima carreira. Então, essa pontuação foi da nossa carreira 58. Carreira 58. Carreira 58. Carreira 59. Dei a entradinha novamente e fiz sete pontos altos. Sete vazados. Sete pontos altos. Dezenove vazados. Quatro pontos altos, um vazado. Quatro pontos altos e seis vazados. Sete pontos altos. Para a próxima carreira, nós vamos entrar novamente. Essa foi a pontuação da nossa carreira 59. Carreira 69. Carreira 60. Nesta carreira 60, eu dei a entradinha novamente e fiz sete pontos altos. Quatro vazados. Quatro pontos altos, um vazado, quatro pontos altos. Vinte e um vazados. Opa! Sete pontos altos, cinco vazados e sete pontos altos. Para a próxima carreira, não vamos diminuir. Será em cima das sete de baixo, né? Mas essa foi a pontuação da nossa carreira 60. Carreira 61. Carreira 61. Estamos acabando. Sete pontos altos, que eu não dei, não diminuí aqui no canto. Então, sete pontos altos, cinco vazados. Quatro pontos altos. Aqui, é uma sequência de vinte e cinco vazados. Quatro pontos altos. Três vazados e sete pontos altos. Para a próxima carreira, a gente vai dar a entradinha novamente. Mas, essa daqui é a pontuação da carreira 61. Carreira 62. Dei a entradinha e fiz sete pontos altos. Aqui, eu fiz uma sequência de vinte e oito vazados. Quatro pontos altos. Quatro vazados e sete pontos altos. Para a próxima carreira, vou dar a entradinha mais uma vez, veja. Então, essa é a pontuação da nossa carreira 62. Carreira 63. Dei a entradinha e fiz sete pontos altos. Uma sequência de trinta e um vazados. Sete pontos altos. Na próxima carreira, vou dar a entradinha novamente. Essa é a carreira 63. Bom, nessa carreira, que seria a carreira 64, acabou o meu primeiro rolo de linha. Então, eu vou ensinar você como emendar, fazer a emenda da linha de polipropileno. Tem pessoas que não sabem emendar a linha de polipropileno. Ontem mesmo, eu recebi um comentário nos meus vídeos. Eu quero dizer pra você, quando a linha acabar na onde é vazados, você não faça a emenda. Agora, você tem que desmanchar, veja, desmanchar até onde é uma quantidade de pontos altos. Então, eu vou desmanchar até aqui, ó. Vou cortar o fio. Vou pegar o novo rolo. Opa! Ixi, balançou tudo, né? Tirar esse pedaço. Lembrando que a emenda tem que ficar pro lado do avesso da peça. Já vou te mostrar. Olha, tá vendo como que faz? Pega os dois fios e só dá um nó. Não tem segredo. Dá nó nos dois fios. Corta por volta de um centímetro e meio, mais ou menos, olha. Um centímetro e meio, um centímetro e meio, dois centímetros. Olha, aqui dá pra você ver que é o lado do avesso da peça, olha. Então, essa emenda aqui tem que ficar pro lado do avesso pra gente poder fazer, queimar, fazer o acabamento. Então, vamos lá. Dois. Três. Quatro. Deixa pro lado do avesso. Cinco. Seis e sete pontos altos. E agora, pode continuar o trabalho. Que essa carreira vai ser vazados também. Então, é dessa forma que você faz a emenda da linha de polipropileno. Esse nozinho aqui, ó, não dá pra ver direito, ó. Esse nó agora, lado do avesso, aonde é ponto alto, você vai queimar com o isqueiro. Pronto. É dessa forma que faz a emenda da linha de polipropileno. É só dar um nó e queimar com o isqueiro, aonde é uma porção de pontos altos. Nunca faça essa emenda onde é os vazados. Vou fazer toda essa carreira agora, 64, e venho falando pra você a pontuação. Carreira 64. Que foi a carreira onde acabou o meu primeiro rolo de linha. Então, eu dei a entradinha nessa carreira 64 e fiz sete pontos altos. Fiz um total de 29 vazados. E finalizei com sete pontos altos. Olha, já dei a entrada para a próxima carreira. A essa próxima carreira são dez pontos altos. Mas, eu vou falar a pontuação. Então, essa é a nossa carreira 64. Carreira 65. Dei a entradinha normal e fiz dez pontos altos. 25 vazados e dez pontos altos no final. Para a próxima carreira, você pode ver que eu puxei o fio até o sexto ponto, veja. Então, eu puxei mais vezes, eu entrei maior. Agora, puxei até o sexto ponto alto, tirando o primeiro, né? Que o primeiro a gente não conta. Puxei até o sexto ponto alto. Pra fazer os dez pontos altos novamente. Então, essa daqui é a pontuação da nossa carreira 65. Carreira 66. Puxei o fio por seis vezes, né? E fiz dez pontos altos. 21 vazados e dez pontos altos. Para a próxima carreira, já puxei o fio até o sexto ponto também. Mas, essa é a pontuação da nossa carreira 66. Carreira 67. Dei a entrada até o sexto ponto e fiz dez pontos altos. Dezessete vazados e dez pontos altos. Já iniciei a próxima carreira, onde eu puxei o fio até o sexto ponto. Então, dezessete vazados, dez pontos altos no início, dez pontos altos no final. Carreira 67. Carreira 68. Então, eu puxei o fio, olha. Fiz o total de treze pontos altos. Onze vazados e treze pontos altos. Carreira 68. Para a próxima carreira, eu puxei até nove vezes. O primeiro, a gente não introduz a agulha e puxa, né? Contando a partir do segundo ponto, eu puxei nove vezes e subi o ponto, as correntinhas pra começar o ponto alto. Então, essa é a carreira 68, que é treze pontos altos, onze vazados e treze pontos altos. Sessenta e oito. Carreira 69. E a última carreira do nosso trabalho, que ficou com um total de quarenta pontos altos. A mesma, ó, acabou pelo lado direito. A mesma quantidade que a gente iniciou o trabalho e pro lado direito também. Veja, nós começamos o nosso trabalho com quarenta pontos altos e finalizou com quarenta pontos altos também. No meu caso, eu vou fazer uma carreira em volta todinha de pontos baixos e vou fazer um biquinho bem delicadinho em volta também. Caso você queira finalizar a sua peça dessa forma, fique à vontade. É só arrematar o fio aqui nesse ponto, cortar e arrematar. Mas, pra quem vai fazer igual a mim um contorno de ponto baixo e o biquinho, vamos lá, então. Bom, cheguei aqui no final, né, dos quarenta pontos altos, vou fazer uma corrente. Neste ponto que tá deitado, eu vou fazer dois pontos baixos. É só uma corrente, já fiz os dois pontos baixos. Não vou colocar ponto nenhum aqui no pezinho desse ponto alto. Venho nesse próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Olha, um ponto baixo pra cada ponto alto de base. Até o último ponto alto. Só que aqui na correntinha, olha, neste ponto do canto, eu não vou fazer um ponto aqui no canto. Porque eu não quero que a nossa peça fica com cantos. Então, eu venho nesta corrente e faço dois pontos baixos. Não coloco aqui no pezinho, venho no próximo ponto e faço um ponto baixo. Olha, dois, três, quatro, e cinco. No canto, não faço nada. Já venho nesse ponto deitado e faço dois pontos baixos. No pezinho, não coloco, venho no próximo ponto alto, faço ponto baixo. Dois, três, quatro, e o último ponto alto. Na corrente, um, dois pontos baixos. No pé eu não faço, venho no próximo ponto. Um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. Nesse último eu não faço, faço no ponto deitado. Um, dois. Aqui, não faço no pezinho, faço nos dois pontos altos. Faço dois pontos baixos no canto. Um, dois pontos baixos. No ponto deitado, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. No ponto deitado, dois pontos baixos. Um ponto baixo, mais um ponto baixo. No ponto deitado, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. Aqui no ponto alto, um ponto baixo. No próximo ponto alto, um ponto baixo. No ponto deitado, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. No ponto deitado, que é na corrente, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No ponto deitado, dois pontos baixos. No próximo, dois pontos baixos. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No ponto deitado, dois pontos baixos. No próximo ponto deitado, dois pontos baixos. Um ponto baixo, no próximo ponto, um ponto baixo. No ponto deitado, um, dois pontos baixos. Um, dois pontos baixos. Um, dois. No ponto deitado, pra cada ponto deitado, dois pontos baixos, olha, dois, dois pontos baixos, dois, dois, um ponto baixo, mais um ponto baixo. Aqui, chegamos na lateral, que é reto, desce reto todinho. Nessa lateral, pra cada ponto deitado, você vai fazer dois pontos baixos só. Não aperta muito a mão, tá? Senão, sua peça vai fechar, vai ficar enrugada. Então, com a mão leve, pra cada ponto deitado, você faz dois pontos baixos. Bom, olha como que vai ficar. Ele não vai ficar uma peça com pontas. Então, ele vai ficar, enquanto a gente fizer a outra carreira, que é do biquinho, ele vai ficar uma peça arredondada. Tá vendo? Olha. Ele vai ficar uma peça arredondada, por causa dos pontos baixos. E na hora que fizer o biquinho, vai ficar mais arredondada ainda. Bom, como eu fiz essa lateral aqui, todinha, você vai fazer toda a volta, certo? Toda a volta, dessa forma aqui. No pezinho dos pontos altos, você não vai colocar, vai colocar só onde é o ponto alto. E na ponta, onde é a virada do trabalho, também não. Mas, como eu fiz tudo, acredito que não tem problema. Eu vou fazer a minha volta todinha. Problema não, eu acredito que você tenha entendido. Vou fazer a volta todinha, até chegar aqui, onde eu iniciei o ponto baixo. E venho pra gente fazer o biquinho. Bom, eu passei aqui a lateral, ponto baixo aqui na lateral, e passei aqui na ponta também. Olha como que ele fica muito bonito arredondado, né? Só que eu vim mostrar pra você aqui, ó, onde a gente iniciou o trabalho. O que que eu vou fazer? Aqui, nesse ponto deitado, eu vou fazer os dois, né? Nesse ponto do canto, eu não vou fazer. Vou fazer ponto baixo no próximo ponto alto. Eu vou esconder esse fio aqui inicial. Conforme eu for fazendo o ponto baixo, eu vou escondendo esse fio. Até ficar um pedaço bom, que dê pra mim puxar ele pra baixo e queimar. Você pode ver que aqui, neste ponto baixo, que eu tô fazendo, onde é os 40 pontos altos, eu tô apertando, apertando mais o ponto. Pra não embabadar. Se você não apertar o ponto aqui nesses 40, ele vai embabadar e a peça vai ficar feia. Olha, até esse tanto aqui, já tá bom ter escondido o fio. Agora, puxo o fio e continuo o ponto baixo. É muito importante mostrar como arremata o fio desse jeito. Olha. Então, vou cortar esse fio. Pequeno e vou queimar. Olha. Então, o fio que a gente deixou aqui grande pra iniciar o trabalho, já está arrematado também. Então, veja, passei toda a volta do ponto baixo e ficou bem arredondada a peça. Agora, a gente vai começar o biquinho, que eu achei bem delicado. Deixa eu chegar aqui no último ponto baixo. Cheguei no último ponto baixo. Agora, eu vou introduzir a agulha nesse primeiro ponto baixo, onde eu iniciei os pontos. Vou laçar o fio e puxar de uma vez. Vou subir três correntes. Agora, aqui no pezinho, eu vou fazer um, dois, três e quatro pontos altos. Com as correntinhas, ficamos com o total de cinco pontos altos. Um lequinho, né? Agora, a gente vai fazer oito correntes. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Tira a agulha, vem nessa primeira correntinha aqui. Traz o fio pra frente e faz uma corrente. Não pode esquecer dessa uma correntinha. Agora, a gente vai fazer nessa argola aqui, dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Você vai laçar o fio, ó, não dá corrente nenhuma depois dos dez pontos baixos. Você vai laçar o fio e vai contar um, dois, três, quatro, cinco pontos baixos. No sexto, você vai fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Olha, agora, vamos repetir a mesma coisa. Oito correntes, igual fizemos nesse primeiro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Tira a agulha da linha, introduz a agulha no primeiro ponto alto. Laça esse fio, traz o fio pra frente e dá uma corrente. Essa uma corrente é muito importante. Agora, nessas oito correntinhas, faz os dez pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos altos. Não dá nenhuma corrente, laça o fio e conta. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, vamos fazer novamente cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos. Olha, ele fica o tipo de uma cestinha. Lindo, não é? Deixa eu só finalizar esse daqui pra você ver. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Tira a agulha, introduz no primeiro ponto alto, traz o fio pra frente. Faz uma corrente. Vamos fazer os dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez pontos baixos. Laça o fio, conta um, dois, três, quatro, cinco. No sexto ponto baixo, vamos repetir os cinco pontos altos. Dois, três, quatro e cinco. Bom, você vai fazer dessa forma toda a volta da sua peça, esse biquinho. Máximo, aí depende de você. Se você quiser fazer um bico diferente, fique à vontade. Mas é que eu achei esse daqui bem delicadinho. Eu vou dar um zoom, olha, pra você ver bem como é que faz. E dessa forma, você pode fazer toda a volta. Quando chegar aqui nesse ponto, eu venho te mostrando como que a gente faz o arremate. Passei toda a volta do biquinho e eu amei. Eu achei super delicado. Eu gostei tanto da parte dos pombos, que o desenho ficou muito bonito, quanto os biquinhos. Agora, eu vou fazer o último biquinho e vou emendar pra você ver. Então, olha, lacei, contei dois, quatro, no sexto eu vou fazer os pontos altos. Um, dois, três, quatro e cinco pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito correntes. Venho no primeiro ponto alto, laço e puxo. Uma corrente. E aqui nessa argola, vamos fazer dez pontos baixos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez. Finalizamos o contorno da nossa toalha. Agora, introduz a agulha nessa primeira corrente aqui, laça e puxa de uma vez. Eu não finalizo com uma correntinha. Olha, puxei de uma vez, vou cortar o fio e vou puxar. Olha, agora você dá uma puxadinha, pega a agulha de trás pra frente, vai soltar mesmo. Pega a agulha de trás pra frente e puxa esse fio aqui pra trás. Olha, pronto. Ficou uma emenda que nem vai dar pra perceber. Tá vendo? Fica uma emenda que não dá nem pra perceber. Agora, vamos fazer o arremate. É só introduzir a agulha aqui atrás. Dá uma laçadinha. Puxa. Corta esse fio e queima. E a nossa peça está finalizada. Eu, na abertura do vídeo, no início do vídeo, eu falei um caminho de mesa, né? Olha que coisa mais linda. Caminho de mesa em crochê filé. Pombos da paz. Mas, agora que eu finalizei a peça, eu vi que ela é uma toalha oval. Então, a peça finalizada, o que sobrou do segundo rolo foi bastante, viu? Olha. Bastante que sobrou do segundo rolo mesmo. Não adianta me perguntar como fazer maior, viu? Talvez, se fizer mais vazados, ela fica maior. Mas, como eu fiz só desse tamanho, também não vou saber te explicar. Eu vou estender ela agora e mostrar pra você quanto que ela ficou de comprimento e de largura. Toalha de mesa, toalha oval, em crochê filé, pombos da paz. Toalha de mesa, em crochê filé, pombos da paz. Então, veja agora o resultado final. Olha, que lindo de viver que ficou a nossa toalha oval, em crochê filé, pombos da paz. Bom, no material que eu usei e na tensão das minhas mãos, ela ficou com a medida de comprimento 80 centímetros. E na largura, 65 centímetros. Ficou bem grandinha, né? Sem contar a beleza. Eu amei e espero que você goste também. Quando você fizer a sua peça e quiser que eu veja, você pode postar lá no meu grupo, vinculado ao Facebook. O nome do meu grupo é Zaza da Silva Crochê. Você também tem a opção de postar no Instagram e me marcar. O meu Instagram também é Zaza da Silva Crochê. Agradeço imensamente todos esses minutos que você ficou comigo, aprendendo a fazer essa toalha oval. Lembrando você que aqui no meu canal, Zaza da Silva Crochê, você encontra uma nova videoaula todas, todas as terças-feiras, às 18 horas. Um beijo fraterno no seu coração e até a próxima videoaula.